E aí, apessoados, na paz todos vocês, aí, não tava tendo vídeo essa semana, porque eu tava num corre de... do intuito desse vídeo, esse vídeo aqui vai mostrar o porquê essa semana eu não tava tendo vídeo Ô cara, tomou felizão, ao mesmo tempo meio ansioso, sabe? E é o seguinte, é... nesse... pra quem não me conhece, meu nome é Augusto Rocha Eu vendo na rua, vendo bala, e mostro pra vocês uma possibilidade, eu mostro pra vocês um trabalho, tá? E aqui, eu vou mostrar pra vocês um sonho, assim, uma meta que eu coloquei na minha vida Tá nesse envelope aqui, eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês a data que tá aqui A data que eu coloquei, que ia bater a meta, entendeu? Então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês, hoje eu vou buscar o carro É, eu sei que vocês estão uma felizão, eu também estou Eu tenho pra mim assim, se Deus mostrou, se Deus me permitiu olhar E se Deus permitiu aprovar a... o carro, tá ligado? Tá entendendo? É pra mim Então, eu foquei e eu falei, mano, vou meter as caras, entendeu? Pra minha necessidade e... e assim, enfim É... esse intuito aqui, eu vou lá buscar o carro E nesse envelope aqui, eu vou mostrar pra vocês, qual carro eu queria Mas Deus preparou algo muito melhor pra mim Vamos ver aqui? Vou mostrar pra vocês aqui, de frente aqui, tá? E aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês, mas antes, eu vou mostrar um detalhe, eu vou tirar aqui, peraí Eu... tirei uma foto e mandei imprimir numa folha, né? Na papelaria, a mulher não entendeu nada Eu falei, imprime esse carro aí pra mim, moça Entendeu? Eu coloquei num papel, porque outro dia veio o pessoal arrumar umas coisas aqui em casa Aí eu envelopei de novo e guardei E... essa data aqui foi o dia que eu imprimi o papel E embaixo vai estar a data que eu estipulei, assim Até lá eu vou voltar com o carro, entendeu? Então, 20 do 20, foi o dia que eu escrevi Entenderam, né? Aí aqui embaixo, ó É... eu falo pra vocês Hoje é 2023 Dia 1 De março Janeiro, fevereiro, março É... E aqui, ó Meta a ser batida 12 do julho de 2022 Então a meta bateu, é... venceu, né? Praticamente, vencida, né? E qual que é o intuito dessa pegada aqui? Nem tudo que você vai colocar de meta ser batida Não vai bater Mas não é por isso que você deve se frustrar E esse ano eu coloquei... Outra meta, eu falei Até abril Eu vou estar com o carro Hoje é março Primeiro de março Eu falei, vou meter as caras Você entenderam a visão? Nem tudo que você, quando você coloca a meta Você não vai bater Você não vai chegar Mas não adianta se frustrar por isso Para dar graça a Deus Estou chegando perto Entendeu a visão? Essa é a visão que eu quero passar para vocês Agora eu vou mostrar o carro aqui Deixa abaixo dos comentários aí Qual carro eu sonhei em pegar E Deus me abençoou muito Que nem eu disse no início do vídeo Se ele permitiu ver e aprovar Já deu tudo certo Entendeu a visão, meus ratos? 2022, ano passado Tipo, eu coloquei a meta que ia estar com o carro nesse ano, né? E tá aqui, ó Acho que dá pra uma pontinha dele aí, ó Quem conhece sabe, hein? Então esse é o carro, sem mistério Esse é o carro que eu Que eu coloquei no sonho Fala, mano, eu quero ter um Golf 2010 Um Golf Sportline 2010 Entendeu? Então esse foi o carro que Que tava nos meus sonhos Que eu coloquei de meta pra comprar Entendeu? Lindo, né? Mas ainda Um dia Eu vou ter um Golfão Sei lá Às vezes o sonho aumenta E muda Então, ó Eu queria ter um desse Certo? E Deus me abençoou Eu queria... Ó, presta atenção Eu queria ter um Golf Dois mil e dez Tá? Agora a gente vai lá buscar A nave Tá meio pra chuva, hein? Eu nem vi o bairro onde é É... Deixa eu ver aqui direito É zona leste É uma caminhadinha Pegar o trem Meu cunhado vai comigo Ele manja de carro, né? Apesar do carro É um bebê Vocês vão ver, graças a Deus Pô, véi O que é louco, hein? E... Enfim Tô felizão É... Só pra ele Tipo dar uma olhada, né? Enfim Antes que eu assine E a gente Vamos partir lá A gente vai se encontrar Na estação Meu cunhado Trabalho com a urinaria Que tem a estética automotiva lá Então ele já entende de carro, né? Manja Eu quis a atenção dele Falei, mano Se der pra ir comigo Não, vou sim Então, meu irmão A gente vai junto E vai voltar com o bichão Sabe? As coisas que eu penso Eu falo, mano Eu mereço mais, cara Sabe? Todo dia eu pensando assim, ó Eu preciso de mais Eu mereço mais Sabe? Buscando um merecimento maior Na minha vida Constantemente, cara E, mano É... Cada vez que eu entrava no ônibus Eu não aceitava aquilo Falei Vai acabar Em breve vai acabar Cada vez que eu pegar Bumbuzão pra ir Sabe? Isso aqui vai acabar É uma questão De buscar evolução Vou ralar pra pagar Com certeza Trampa Mas tá tudo certo Um dia vai chegar O dia que sacar Só de cem Tem Deus Tá entendendo? E é tudo no seu tempo Tudo no seu tempo Você viu a data Que eu coloquei lá? Quase um ano depois Vai se concretizar Podia passar mais um ano Tava tudo certo Pra mim Da minha cabeça Tava tudo certo Mas eu não aceitando A cada dia Vocês entenderam a visão? E chegou o dia, mano Vou buscar Vou meter pra cima E é isso Olha os guerreiros na guerra Olha a parceirinha Na guerra do limão Tem outro senhorzinho ali No milho Com alho Tá vendo? Tá fazendo a sua guerra, pô Não existe não Meu senhor A hora vai chegar, pô Meu cunhado fortaleceu Maratilão, minha cunhada Ele tipo assim Ele falou Vou pintar o carro aqui E aí Enquanto ele seca A gente vai lá E eu morrolei até lá É uma e meia da tarde Tô esperando aqui Qual o intuito disso? Eu me locomovendo mais rápido É mais dinheiro no bolso E outra É necessidade É Progresso Adianto E vou fazer dinheiro Com o bichão também, mano Entendeu? Fazer dinheiro Não é entender a visão, né? Vou fazer dinheiro Lá em Sapopemba Zona Leste Se eu falar o jeito que eu fiz Muitos vão falar que é louco Mas eu sou mais Eu sou uma pessoa Muito amada E que eu aprendi muito, sabe? Qual que foi a visão? Se a gente não meter a cara A gente não tem nada, mano Por tanto tempo que o tempo passar Eu já tive um gostinho quadrado Mas eu era louco Eu era louco Quase que morro com ele No tempo que eu era doido Entendeu? Mas se a gente não meter o louco A gente não tem nada, mano É isso que eu aprendi pra vida Muito tempo eu fiquei esperando A juntar dinheiro E não a juntava, mano Sabe? O tempo passando O tempo passando O tempo passando Nem pensava em ter um canal Enfim É E o tempo passando Sabe? Eu sou mais me teu louco agora E daqui um tempo Daqui um tempo Tá pago Tá quitado o bichão Do que tá pensando Em juntar um dinheiro Daqui cinco anos E nem ter o... Nem conseguir ter o dinheiro Entendeu? Entendeu? É o que eu penso, né? Hoje em dia eu penso assim Antes eu pensava como? Ah, mas esperar Jantar um dinheiro Pra comprar o bichão Pra comprar não sei o que Sabe? Então É um aprendizado Que a gente leva pra vida Isso é a minha visão Hoje em dia, né? Vou pro lado de Tatuapé Tem alguém de Tatuapé aí? Zona Leste? Esse lado aí Vou ver se ele é essa estação aí Chegou o homem Partiu lá na captura, hein? Ô bicho Isso é que raio Bora, mano Bora, bora Estamos chegando aqui, abençoados Tô aqui no Tatuapé Estação de metrô Eu vim descer aqui É Tatuapé mesmo Tem alguém daqui de Tatuapé? Zona Leste, né? Tem que aperto Da onde que eu moro Sabe? Assim, o trem, né? O trem demora uns 50 minutos Aí o metrô Aqui é mais rápido Aqui parece Parece a bala funda, né? É, igual, né? Parece a bala funda Vambô Atrás do bebê Já deu pra imaginar Que é um bebê, né? É o meu fiote Vai ser meu fiote Amanhã Quem é que dá quebrada aí? Tu curuvi Tu yu Tu yu ti Tô aqui, ó Ai, ai Tô chegando, né, abençoado Chegando Então vai Se você não acreditar, irmão Se você, ninguém acredita Faz tempo já que você saiu do Jotossog? 45 dias Sério? Ah, é mesmo recente? É recente, vi 45 dias Isso aí Cançou de trabalhar pros hoje, irmão? Cansei Aí nesses 45 dias Deus tá me abençoando Já consegui abrir um restaurante Mais minha esposa Olha, que Deus abençoe Que glória, hein, mano? Eu tô aqui mantendo Pra nós pagar a dívida Do restaurante que nós fiz, né? Aham Que pra nós montar um restaurante A gente comprou muita ferramenta É investimento, né? Entendeu? Então eu tô trabalhando aqui Mas dizer assim Que dor Deus salve isso aqui também É isso? Aí eu vou só pro restaurante Isso, é o negócio É o modo de você montar o seu negócio, né? É uma fase, irmão Entendeu? Mas é isso aí A escolha A sua decisão Fez total diferença na sua vida, sabia? Teria uma a mais, mano Sempre vai ser Ser bom, né? Sempre vai ser bom Tá caçando Eu falei Se inscreve no meu canal Lá no Gosto Rocha Cara, tem gente boa aqui Tá caçando lá Você vai me ver aí Olha eu aí Se inscreve aí, meu parceiro Você vai me conhecer Olha lá Aperta o preto Aperta o preto Vai em cima Isso Aí Aí, satisfação Dá um sol Vim pra galera aí Valeu, galera Deus abençoe, meu irmão Valeu, fica comigo Boa corrida É bom negócio Você lá, viu? Valeu Deus abençoe, hein? Deus abençoe É, abençoado Qual que será aí O bichão, hein? Qual que será O bichão, hein, abençoado? Chuta aí Nos comentários aí Aí Tá bem que eu vim Com o meu cunhado aqui, mano Isso aí é louco A gente Ele falou Ele falou assim Mano, vamos dar uma olhadinha Na outra loja ali Enfim Você merece Melhor Fala 415-761-808 4840 É, me segue lá É, velho Doceria SP 11, né? É 11 Prefixo Prefixo 11 O SPF Ah, tá Demorou Só bebê? Aí me manda um oi lá Enfim A hora É, abençoados Já tô a bordo Do bichão, hein? É, benção Deixa nos comentários Tem até o suporte Que já é pra celular, hein? Deixa eu abrir os vidros aqui Que o calor danado, velho Deixa nos comentários aí Qual carro você acha que eu Eu peguei Op Tem que abastecer Tá pedindo pra abastecer Vamos lá Graças a Deus aí E tem uns detalhes no bichão, hein? Ó Ó Vambora Que bessa Aí chegou, ó Ó E as marchas? Troca de marcha não, hein? Troca de marcha sozinho É, pô Afastadinho no banco só Aê, bebê Vambora Deus é bom A entrega é na mão de Deus A entrega Obrigado, cunhado Meu cunhado foi bom Corre Ele foi mais corre que eu Aí onde ele ia buscar as peças Da alfina dele lá Ele já parava Nas agências, enfim Procurando Aquele que eu Foi o meu gosto, né? E aí achou, mano Ele que achou esse carro Ele falou, mano Tem um carro ali que é top, hein? Aí eu fui buscar e Deu certo, tudo certo Aprovado É Tá financiado Vamos trabalhar e pagar o bichão É aquelas ideias que eu falei no começo do vídeo A gente tem que meter as caras aí É uma coisa que eu aprendi Temos que botar a cara Botar a cara e Acreditar, meu Né? Acreditar e trabalhar e ir pra cima Senão a gente não tem nada, não Isso eu tenho pra minha vida hoje Top Top, top, top A buzina Buzina alta da bexiga Tá caindo suporte aqui Tá muito firme não Vou ver se eu compro um Mais firminho Deus é bom Deus é bom Meu buzina Aê cunhado Obrigado Minha irmã Também tô ligado Que fez o corre Só gratidão Ah, vem Lindo Lindo, lindo, lindo Bichão Bichão automático É Eu quis um automático, né Pra ter um conforto melhor Vou lhe abastecer Aí pessoal Deixa o like aí Se curtiu Se gostou A visão A unha moralzinha Não tem pressa não Aqui no posto Eu lhe abastecer Depois eu vou fazer um vídeo Pra Eu vou abastecer ele todo Só vou colocar 50 ali Só pra mim chegar em casa E fazer alguns corre E Depois eu vou fazer um vídeo Abastecendo ele todo Pra ver quanto que deu E Quantos litros tem Quantos litros deu Quanto Quanto que deu E quanto litros deu Né Ficou felizão E é isso Aonde eu saí, cara Só gratidão Só gratidão Bora Anda aí, meu irmão Ô Boa tarde, meu irmão Boa tarde, meu irmão Gasolina Gasolina Com um 50 Os caras Os caras Apagou Eu falei Ô, eu tomo mágico Queria dar uma hora O carro Foi ó, cheio da gasolina Pessoas Sou bom Felizão Só tenho a agradecer A cada um De vocês aí Eu sei que vocês Torcem pela minha vitória Como eu torço Pela vitória de vocês A todo momento Tá Eu vou vir mostrar Com mais detalhes Ele Beleza E Só gratidão Sai sozinho Não precisa nem acelerar Olha o conforto que eu queria Eu busquei E consegui Os caras Falou Caramba Top É, mano Vomital Aí, fez mó corre comigo aí Obrigado, hein Já tô crescendo Sei lá No vídeo faz tempo Aí, pessoal Esse é o carro É um Voyage E aí, como é Bonito Aí, eles mudaram de lugar Depois eu vou vir Tem que fazer um vídeo É, pra colocar a placa ainda Mudaram de lugar É Um a cinco vez maior Que lá, né É Aí, esse é o carro Top Automático Depois eu vou mostrar Com mais detalhes Pra vocês, tá Essa traseirinha aqui Tá vendo aí A frente ali É top Aí o volantinho Muito louco Amei Depois eu vou marcar com ele Pra pulir Aí, ó Depois eu mostro com mais detalhes, tá Será que pra pulir é um dia? Ah, que bom Aí, depois eu vou colocar Vai ter mais Depois tem que fazer um vídeo aí Do progresso Deixa eu terminar Deixa eu terminar de colocar a fachada aí Olha lá o que tem lá dentro Top Aí, Deus abençoou Obrigado, hein Sem palavras Seis Vocês Top Olha o salvinho B Bonito? Sou, né, B? Merecido, hein? A hora Aí, eu vim mostrar pra minha mãe, pessoal Minha irmã foi chamar ele lá dentro Tadinho, tu olha a vela Não, amor Tô esperando você Alô Cadê o romão? Não deu tempo Bonito? Lindo Aí, senhor Alô Depois eu te pego aí pra dar um rolê Amém